Graça e paz igreja, muito bom estar aqui com vocês, alegre pela confiança e pela oportunidade de poder compartilhar com vocês essa noite o assunto de educação financeira, quero pedir por gentileza se é possível desligar um desses dois ventiladores daqui, por favor, né, só para poder aqui, bem, eu quero que você abra a palavra de Deus no Salmos 8, Salmos 8 diz assim, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, da boca das crianças e dos que mamam, tu fizeste suscitar, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo e vingativo, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem imortal para que dele te lembres e o filho do homem para que o visite, contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos e de glória e de honra o coroaste, faz com que ele tenha domínio sobre todas as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés, todas as ovelhas e boas, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pela vereda dos mares, ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, aleluia, que tremendo gente, nós podemos destacar todo o versículo, todo o capítulo 8, mas aqui eu quero destacar para vocês, fazes com que eu e você tenha domínio sobre as obras das nossas mãos, do que o Senhor fez para nós, tudo puseste debaixo dos nossos pés, né? Então, eu estou destacando esse versículo porque esta noite é um desafio para eu poder estar aqui, compartilhar com vocês sobre este tema de educação financeira, e também eu tenho a certeza que é um desafio para vocês, para poder falar assim, puxa, a partir de hoje eu já tinha aprendido, hoje estou aprendendo mais e eu vou me desafiar a poder praticar aqui o que eu estarei aprendendo o que eu aprendi nessa noite, amém? E aí, aqui no nosso slides, no nosso primeiro versículo de hoje é Lucas olha lá, vamos ver se já liguei aqui bem, enquanto aparece ali, vamos abrir em Lucas 16 Lucas 16, 16 enquanto ela me ajuda aqui para poder aparecer aqui o 16, 11 e letra�s o 15 20 28 Obrigado. Não, aqui já caiu, já. Estou gravando. Esperou tudo, já de novo. Lucas, 1611. Pronto? Eu ainda não estou enxergando lá no fundo. Mas o que diz em Lucas 1611? Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras riquezas? Este versículo, também em outra versão que é na linguagem de hoje, diz assim. Diz assim, que se nós não formos fiéis nas riquezas, deste mundo ímpio, quem nos confiará as verdadeiras riquezas? E aí, hoje, como nós vamos estar aqui falando, aprendendo sobre um dos itens da educação financeira, a gente vai trabalhar sobre o assunto dívida. E alguns dados mundiais dizem que 93% das pessoas, hoje, mundialmente, elas sofrem de ansiedade por causa de uma vida financeira que não é saudável. 71% das pessoas, mundialmente, elas evitam encarar as suas dívidas. E 59% fizeram empréstimos desnecessários. Com esse índice alto, o que acontece na saúde ou até em distúrbios causados por essa dificuldade financeira? É causado depressão, ansiedade, insônia, estresse e até tantos outros problemas conjugais, familiares, que a gente já sabe disso. Então, quem sofre com esses problemas, tendem a tomar as piores decisões financeiras, agravando ainda mais a sua situação financeira. E aí, esses slides, essa imagem, que para mim é um tanto forte, que diz que, historicamente, desde as civilizações antigas, uma pessoa com dívidas era levada como escrava para que a sua dívida fosse paga totalmente e assim ela se liberta. E antes da gente ler aquele versículo que está aí no slide de 1 Coríntios 7, 23, nós vamos ler, segundo a Reis, capítulo 4, versículo 1. Pode ler, irmão Francisco? Que facilita para mim, por gentileza. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, versículo 1. Reis, capítulo 4, versículo 1. Então, olha aí o que está dizendo. Esta mulher, ela foi pedir socorro para o profeta. Para o profeta, por quê? Porque o esposo dela havia falecido e ele, infelizmente, ele morreu com uma dívida. E ela falou que os credores do seu esposo, para quem ele devia, foi cobrar para ela o pagamento da dívida. E como é que esses credores foram cobrar para essa mulher o pagamento da dívida? Foram pedir, porque isso era algo, na época, permitido, foi pegar para que os filhos pagassem essa dívida. Mas, glória a Deus, que nós temos um Deus que haja em nosso favor, que não nos deixa só, que não nos deixa, na hora do desespero, perder totalmente a direção, a visão, ela pediu ajuda para o profeta, para Eliseu. E Eliseu, então, orientou um posicionamento para que ela não desse os filhos dela como escravos para o pagamento daquela dívida. Agora, vamos imaginar, e se fosse hoje ainda desse jeito? Como será que aconteceria, como será que estaria essa situação, quando, às vezes, uma família que não está estruturada financeiramente, e quando a gente fala não está estruturada financeiramente, não é aquela coisa assim, só é estruturado quem tem muito recurso, quem não passa por necessidade? Não. A gente escutou aqui, semana passada, quando o pastor Rodrigo, ele falou do contexto da família dele e como o cuidado de Deus, mas a organização, o planejamento financeiro de tudo que eles aprenderam, praticaram e os frutos que eles colheram. Então, em 1 Coríntios 7,23, diz assim, fostes comprados por bom preço, não vos façais servos de homem. E aí eu pergunto para vocês, nós, como filhos de Deus, como aprendemos nessa manhã, salvos, libertos, pela abundância da graça de Deus, é da vontade de Deus que a gente seja escravo de dívida? Responde sim ou não só a igreja? Não. Né? E aí, o que a dívida pode trazer para a nossa vida financeira, para a nossa vida particular, para a nossa vida social, para a nossa vida emocional, para a nossa vida física? Eu, várias, a dívida, ela pode causar vários estresses, vários comportamentos, né? E aqui eu estou elencando dois. A dívida causa, ela é causada, né? Pela autorresponsabilidade. E o que é a autorresponsabilidade? Eu coloquei ali, ó, é a causa, é causada pela própria pessoa. Então, a responsabilidade que eu tenho, ela me leva a uma vida financeira saudável ou doente. A escolha, a decisão, está na minha mão e na sua mão. A nossa vida financeira, ela não depende da vida de ninguém, como também a nossa vida de posicionamento, de ser uma nova criatura. E aí, o que que significa autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade é quando nós fazemos as nossas escolhas, né? Decisão de ser um ganhador ou de ser um perdedor. Se posicionar e querer ser uma pessoa melhor ou permanecer na zona de conforto. Então, o que que acontece? Nós, quando não temos esse conhecimento, essa prática de querer ter uma vida financeira saudável, muitas vezes, ou todas as vezes, a gente vai ser levado para uma vida financeira doente. E ali? Essas, essas, essas... A maioria das crenças são formadas na infância. Os pais desenvolvem forte influência na formação financeira dos filhos. Então, os estudiosos, eles dizem que além da autorresponsabilidade que cada um de nós temos que ter, eu esqueci aqui um item, né? Que as crenças limitantes ou negativas, elas também são grande, trazem grande influência nas nossas vidas. E aí, é o que eu escrevi ali, né? Que crença limitante ou crença negativa é a forma como cuidamos das nossas finanças, com base em experiências espelhadas pelos nossos pais ou por pessoas que convivemos. E aí, é... Quando é o próximo slide aí que fala, né? Que a maioria das crenças são formadas na infância. E que os nossos pais, eles foram responsáveis por essa criação de crenças. E eu posso, assim, me falar, falar um pouco de mim. Eu, desde a idade de... Que eu me entendo de gente, né? Quando a gente começa a conviver das experiências de casa, a ver como são. Cada um... Eu passei por isso e cada um de nós passamos por experiências positivas e negativas, né? E por incrível que pareça, essas experiências, elas marcam o nosso interior. Elas produzem em nós crenças que elas podem ser crenças boas ou crenças ruins. Nós vamos ver onde que eu quero chegar aí com esse ensino, né? E aí, essas frases, muitas vezes, elas marcam a nossa vida de uma tal forma que elas nos impedem da gente ter uma liberdade em uma determinada área da nossa vida. E como hoje a gente está tratando de educação financeira, Então, eu falo assim, qual foi as frases, as experiências, as situações que provavelmente te levam a pensar que você é fruto de uma vida financeira doente, porque alguém no passado te impediu de você avançar? Quais frases que você pode ter escutado do seu pai na sua infância que hoje são registradas na sua mente? Que frase você tem a oportunidade hoje de falar para as pessoas com quem você convive sobre ter uma situação financeira saudável? Você só reclama? Você deixa de ser uma pessoa grata por aquilo que chega na sua mesa com o esforço do seu trabalho? Você procura, de uma maneira zelosa, a poder cuidar dos recursos que você trabalha, que você ganha através do seu trabalho com zelo? Você conversa com o seu esposo ou com a sua esposa sobre finanças, sobre o seu planejamento mensal? Quais são as necessidades? Quais são os desejos de vocês como família? O que é que vocês podem fazer entre vocês como família para poder melhorar uma situação, para poder ter um ganho, uma conquista? Então, tudo, todos esses detalhes, todos esses itens, pode ser que foi pela experiência da sua infância que isso possa trazer uma distorção na sua vida financeira. Mas, olha lá, mas isso não é, essa distorção que você teve na infância, não é o motivo principal para você falar assim, hoje eu sou uma pessoa com uma vida financeira doente porque foi o meu passado que proporcionou isso, pelo contrário. Os autores e os estudiosos, antes de eu passar ali para algumas frases limitantes, eles dizem que hoje 70% dos meus resultados, 70% dos meus resultados, eu sou o responsável, eu respondo por ele. E 30% dos meus resultados podem ser que o meio em que eu vivo ou o meio que eu vivi me proporcionaram isso. Então, eu estou trazendo isso para vocês, irmãos. Por quê? Porque hoje é difícil a gente admitir isso e também é ruim para poder de quem a gente recebe falar assim, hoje, se a sua vida financeira ela não é saudável, é porque nos falta aprendizagem, nos falta posicionamento, nos falta coragem para poder você falar assim, chega, chega, até hoje eu fui assim, mas a partir de hoje eu quero melhorar. nessa noite, irmãos, tem algum irmão aqui que gostaria de melhorar a sua vida financeira? Ih, foi muito fraco. Eu quero. Nessa noite, irmãos, tem alguém aqui presente que gostaria de melhorar a sua vida financeira? Amém. Eu quero melhorar. Eu quero. E assim, a gente pensa que não é capaz, que é impossível, e tem tantas frases limitantes. Olha aí, vocês conseguem ler essas frases? Eu vou ler, mas vocês conseguem ler aí de trás? Espera aí, olha lá. Crenças limitantes são resultados de interpretações negativas de experiências que vivemos. Olha uma das frases que estão aí. pessoas ricas são gananciosas. Dinheiro só serve para pagar conta. Eu gasto tudo o que eu ganho. O dinheiro some de mim. Se não nasceu para ser rico, nunca será. Investimento são para pessoas ricas. O dinheiro não presta para nada. Dinheiro, isso até parece com um versículo, parece não, é baseado num versículo. O dinheiro é a raiz de todo o mal, é sujo. essa é a minha dívida, né? Sendo que lá em 1 Timóteo diz, 1 Timóteo 6, 10 diz, né? Que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todo o mal. Ter recursos, ter recursos, irmãos, não é pecado. Ter recursos é dádiva de Deus. Ter recursos e saber usar esses recursos também bem é o mandamento de Deus para a nossa vida. Porque quando Deus, Ele, Ele é o dono de todo o ouro, Ele é o dono de toda a prata, Deus, Ele é o criador de riquezas. Agora, se você é filho de Deus, você pode ter recursos abundantes na sua vida? Sim ou não? Sim. Essa é a vontade de Deus. Deus te chama para que você tenha recursos. Né? Ah, poxa vida, meus recursos ainda são limitados. Não tem problema. Glória a Deus. Mas eu estou sabendo administrar muito bem os recursos que Deus tem me dado. Eu estou procurando aprender, desempenhar os recursos que me são chegados nas mãos. vamos ver se tem próximos slides. Qual é a sua situação financeira hoje? Como não dá para ouvir a todos, vamos responder para nós em particular, né? E aí, para ajudar você a responder qual é a sua situação financeira hoje, eu trouxe um exemplo aqui. Olha lá. Se tivesse um semáforo, quais dessas três cores do semáforo, desses três sinais, vão refletir a sua vida financeira hoje? E quem é o responsável pela situação financeira que você se encontra hoje? Então, está aí, né? Um semáforo e olha lá, primeira cor que aparece do semáforo, qual é? Não ouvi. Qual é a cor que aparece o primeiro, irmãos? O vermelho. E está escrito lá, né? Gasta mais além do que ganha. Esta é a fase crítica, a mais crítica da nossa vida financeira quando a gente está nesse sinal vermelho. Não é à toa que os estudiosos falam assim, estou no vermelho, estou no vermelho, estou no vermelho, né? E que a gente nem deveria falar isso com um sorriso no rosto, porque até mesmo as nossas expressões faciais, elas trabalham na nossa mente, a favor ou contra. E a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu não vou mais me referir a falar assim, ai que coisa, ai eu estou no vermelho, está tudo bem, não está tudo bem, não está, porque você não foi chamado para poder ser uma pessoa devedora, a palavra de Deus diz que nós devemos dever somente uma coisa, qual é a coisa que a gente pode dever irmãos? O amor, o amor, e ai a cor amarela, gasta tudo o que ganha, e a cor verde, gasta menos do que ganha, e ai alguém pode pensar assim, poxa vida, isso ai não consigo Elma, você consegue irmão, basta você querer, basta você se posicionar, né, por favor, você pode me falar qual é a ordem desses slides que está aparecendo? pode falar alto para mim Tiago para me ouvir? Tá, bem, e ai o que acontece? Três erros mais comuns para as pessoas que estão passando por essa situação financeira crítica, quando elas estão no vermelho, né, qual é a primeira? Focar mais no que quer ganhar, e pensa da seguinte forma, se eu ganhar mais recursos, a minha vida vai melhorar, se eu tiver um aumento de salário, mês que vem eu vou sair do negativo, se eu ganhar mais um pouco, eu vou poder resolver todos os problemas da vida, aqui vocês estão olhando para uma pessoa que pensava desse jeito, e olha só o meu exemplo, aqui, na minha linha do tempo, eu escrevi assim que quando eu comecei a me entender de gente, até os 19 anos, eu morava na casa dos meus pais, e lá, como eu já falei aqui, eu já passei por momentos, experiências positivas, experiências negativas, via as dificuldades, sabia o que eu gostaria de participar, era a filha mais velha, aos 19 anos para os 20, eu saí de casa, e acreditem irmãos, dos 20 anos até os 40 anos, eu vivi no farol vermelho, eu vivi, já era convertida, já tinha referência de pessoas, que tinham uma vida financeira saudável, mas eu falava assim, para mim mesmo, eu não consigo, me espelhava em amigas, que elas ganhavam menos do que eu, quando a gente conversava, e eu falava assim, como que você faz? E aí eu jogava uma desculpa, eu falava assim, sabe por que que você consegue realizar os seus sonhos? Sabe por que que você consegue estar na fase amarela e verde? porque você não ajuda os seus pais, porque você não precisa fazer isso, porque você é isso, eu colocava somente desculpa para poder não ter uma vida saudável financeiramente. E aí, como eu falei, dos 20 aos 40 anos, a minha vida era assim, e foi quando eu tive, no ano de 2012, a oportunidade de conhecer o curso do CRAU, que é um curso de educação financeira, que graças a Deus, é uma ferramenta que nós temos aqui na nossa comunidade. E quando eu fiz esse curso, eu fui tão impactada, muito impactada, que eu e mais um grupo de irmãos que estávamos fazendo esse curso, a gente falou assim, nós não podemos deixar esse curso somente para nós, vamos levar para a nossa comunidade, e graças a Deus a gente trouxe. Mas acontece que muitos irmãos aqui da nossa comunidade, eles já passaram pela experiência do curso, fez diferença na vida deles, outros passaram, não conseguiram absorver ou aprender ou colocar em prática todos os ensinamentos, acabam desanimando e acabam se anulando, pensando que falou, poxa, não deu certo para mim, mas acontece que a vida nos ensina que se não deu certo uma vez, qual que é o seu comportamento, qual que é a sua decisão, qual deve ser a sua postura? Fazer novamente, tentar, não é nem tentar, não é tentar, é fazer, é ir partir para a ação, eu não consegui uma vez, pois eu vou fazer a segunda vez, porque se a Bíblia está ensinando que Deus se agrada, que nós tenhamos uma vida financeira saudável, próspera, Deus não faz acepção de pessoas, se Deus tem para um filho, Deus tem para todos os filhos, amém? E olha, vou voltar, acho que, vamos ver se é, ou olha, e aí, por incrível que pareça, eu não tenho nenhum problema de falar a minha idade, né? Tenho 54 anos, minha mão está suando, mas, somente há dois anos, irmãos, já fazem dez anos que eu fiz o curso do CRAW, e glória a Deus que cada vez que nós estamos aqui na frente, como facilitadoras do curso, nós vamos aprendendo, nós vamos refletindo, eu vou melhorando, eu vou me posicionando, dessa vez eu melhorei nessa área, agora eu preciso melhorar nessa, e há dois anos que eu posso falar assim, poxa vida, olha, hoje eu posso falar assim, estou sabendo administrar a minha vida financeira, e falar, eu gasto menos do que eu ganho, e glória, né? que benção, e deixa eu ver se eu não, peraí, deixa eu colocar aqui, e olha lá, vamos aqui, vamos nessa, né? E aí, a gente responde essa pergunta que diz que não é o quanto você ganha, mas o como você administra com entendimento, você atrai na vida financeira aquilo que você transmite através das suas palavras, das suas palavras verbalizadas, atrai para o seu entendimento a maneira como você pensa, por esse motivo nós temos que reprogramar a nossa saúde financeira, partindo de uma identificação correta, essa programação da mente, irmãos, ela só vem através de um ensino, sabe? Porque se nós ouvimos aqui, de manhã, nas reuniões, dos nossos líderes, que nós somos salvos, que o Senhor Jesus já pagou um preço alto na cruz, para que nós fôssemos liberto do pecado, ele, ele, o Senhor Jesus, ele não fez uma obra imperfeita, por metade ou por parte, o Senhor Jesus, ele fez uma obra completa, completa, o nosso corpo, ele é feito de corpo, alma e espírito, então, irmãos, a nossa vida financeira, ela faz parte da nossa vida espiritual, da nossa vida física, da nossa vida mental, e aí a gente também sabe, né, que a nossa vida financeira, ela pode ser barrada por algum problema, por uma falta de perdão, por você ir lá e se posicionar e também reconhecer o seu erro, mas muito, muito mais, a nossa vida financeira, ela, ela trata conosco por planejamento, por responsabilidade, que cada um de nós devemos ter, vamos ver, e olha lá, o que que essa vida financeira doente, que cada pessoa que passa, pode, pode ter na extensão desse problema, primeira coisa, conscientização, enquanto eu e você que quer mudar essa sua vida financeira, falar, eu também quero ter uma vida financeira saudável, enquanto você não for consciente de você falar assim, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou, eu vou avançar para que isso aconteça na minha vida, não vai acontecer, porque se você não se posiciona para que isso aconteça, ninguém vai se posicionar por você, quando um dia, eu falei assim, poxa vida, então, se a minha irmã em Cristo pode, se a minha amiga pode, se outras pessoas podem, então também posso, e aí aqui tem uma outra informação, muitas vezes a gente já aprendeu, já ouviu, né, que nós como filhos de Deus, a gente deve ser sábio, nós devemos ser, como dizem provérbios, a gente deve ser, como a serpente, ela é sábia, como que é, que é prudente, 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 deve ser prudente, como a serpente, estou certa? Estou certa, provérbios, eu sei que é provérbios, né, e muito, falta na nossa vida, irmãos, de sermos prudentes, muitas vezes nós colhemos uma vida financeira com deficiências, com debilidade, com desorganização, porque nós não sabemos planejar, nós não estamos sendo prudentes no nosso posicionamento, e isso, e aí a gente vê quando a gente tem a oportunidade de ver, de conhecer alguém que não é filho da luz, que não é filho de Deus, né, que está lá destacado, ensinando, e a gente fala, nossa, como que pode ele pensar desse jeito, com coisas básicas, de planejamento, de construção, de informação, e eu não penso desse jeito, não me posiciono, então, irmãos, o que que eu quero aqui falar, assim, confirmar para vocês, que nós devemos ser prudentes, para podermos ter também uma vida financeira saudável, então, essa conscientização, ela é importante para nós, ali o outro, o outro ponto, né, dessa extensão do problema, quando nós não identificamos ralos de recursos jogados fora, aí você vai falar assim, imagina, você não conhece como que é a minha vida particular, imagina que eu possa ter algum ralo de recursos, você pode pensar desse jeito, mas quando nós analisamos, quando nós aprendemos, quando nós colocamos nas nossas anotações, fazemos as nossas planilhas, os nossos registros do recurso, do que tem chegado nas nossas mãos, e aí você fala, poxa, não é que é verdade? Eu posso sim melhorar, eu posso aqui economizar, eu posso aqui poder guardar para poder fazer o uso de uma melhor forma, né, e também a outra extensão do problema é quando a gente tem supérfluos, que esse supérfluo também entra nesse ralo de dinheiro. bem, e aí o que que nós pensamos, né, o que muitos de nós achamos que é o ideal, quer dizer, isso é um sonho, né, as pessoas pensam, orçamento ideal é o orçamento planejado, eu quero deixar bem claro que nesse orçamento ideal e nesse orçamento planejado que nós aprendemos, que eu aprendi na educação financeira, que o curso do CRAW ensina isso para nós, eu faço e é porque o curso já me ensinou, eu já tenho a propriedade de usar isso como recurso, o meu dízimo e as minhas ofertas, eles são a primeira coisa que eu faço o dia que os meus recursos, eles caem na minha conta corrente, né, então, assim, os dias que os recursos chegam até mim, ah, Elma, você fala isso porque você é assalariada, você não é um trabalhador autônomo como eu sou, bem, irmãos, você é, mesmo como trabalhador autônomo, você pode, você consegue, tá, você tem que saber, lógico, o que que é de, do que, do seu trabalho, o que que é bruto e o que que é líquido, e quando chega neste valor líquido, você vai falar, este é dízimo, eu vou tirar este dízimo, esta parte é do senhor, esta parte eu já estou reservando para uma oferta, e aí, aquele recurso que você sobrou na sua mão, depois dessa sua decisão, esse recurso, ele volta a ser 100% recurso, e é assim que eu faço, e aí, depois, o que que acontece nesse orçamento ideal? Ele é, recurso, é a mesma palavra que receita, ali aquele sinalzinho de menos, é o quanto eu me planejo para poder falar assim, eu vou reservar tantos por cento, 1%, 0,5% se você quer fazer a conta em porcentagem, eu vou reservar 50 reais destes meus recursos que me chegam na minha mão para eu poder aqui planejar um sonho, uma conquista, um passeio, um presente para alguém da minha família, e depois eu vou aqui alinhar todas as minhas despesas, né? E ali, no meio, eu escrevi do slides, é receber proventos, os nossos recursos, guardar para um sonho, um sonho que pode ser de curto, de médio, de longo prazo, para um pagamento de dívidas e por último para a despesa, né? E olha ali, mas o que que acontece, nós brasileiros infelizmente faz parte, né? da nossa cultura, mas como nós somos filhos de Deus, a cultura que é ensinada para o mundo não precisa ser a nossa cultura, amém? E olha só o que diz, né? porque a cultura diz, ó, que, vamos colocar uma porcentagem alta, eu não vou falar que nenhum, nenhuma porcentagem, porque a gente não sabe, não tenho dados, mas o que que fala, os estudiosos falam? Que muito da população brasileira faz assim, né? Receita, recurso, aí eu vou lá e elenco todos os meus gastos, todas as minhas despesas, isso eu já estou falando que eu estou, já saí do vermelho, que eu estou lá no meu posicionamento do amarelo e o que sobra, ah, se sobrar, e eu vou falar, 20 anos da minha vida, nunca sobrou recursos, irmãos, nunca, sempre eu falava, ah, se sobrar, ah, não sobrou, mês que vem eu vou tentar de novo, mês que vem eu vou tentar de novo, e nessa tentativa se passaram os anos, mas no dia que eu me posicionei, e eu falei assim, é um ato de coragem, é um ato de fé, pois agora eu vou fazer assim, eu vou me posicionar, eu vou falar, poxa vida, eu ganho um salário mínimo, e desses um salário mínimo, eu vou guardar, 70 reais, e vai dar, e quando a gente acompanha pessoas, irmãos, idosos, né, quando a gente acompanha pessoas jovens também, porque isso, essa distorção financeira, ela não está somente em uma idade, ela se espalha por todas as idades, mas quando a gente tem a oportunidade de ensinar e a pessoa se posicionar, as coisas fazem diferença, né, e eu acompanhei uma uma senhora de idade, e eu falei para ela assim, ela aposentada, e eu falei para ela, nem ensinei para ela, falei assim, a senhora consegue guardar algum valor para uma necessidade que possa aparecer no futuro, ou para um desejo da senhora, aí ela falou assim, eu não sei, aí eu falei assim, mas a senhora quer tentar? Ela falou, quero, falei assim, então tá bom, então vamos lá, quanto que a senhora consegue guardar? Aí ela disse o valor dela, sabe irmãos, uma senhora aposentada, que eu tenho a oportunidade de acompanhar, em cinco meses, ela conseguiu guardar 450 reais, um salário mínimo, e ela tem lá as despesas dela, tudo para resolver, mas se ela não tivesse dado o primeiro passo, até hoje, ela não teria guardado nenhum real, e aí, quando a gente fala assim, tá, agora hoje a senhora tem esse valor guardado, o que a senhora planeja fazer? E são tantos os planejamentos, e aí, quando, na oportunidade de acompanhar, eu falo, então, vamos lá, dar prioridade, quais são as prioridades? e por aí a gente vai, né? Bem, então, a partir de hoje, irmãos, pela fé, qual vai ser o seu comportamento? O orçamento ideal ou o orçamento, como posso falar? Esse orçamento que é o que a nossa cultura brasileira fala? Orçamento qual? Só uma pessoa que vai fazer o orçamento ideal? Pela fé, qual é o orçamento que você vai escolher? O ideal. deixando claro, no orçamento ideal é quando os recursos chegam nas nossas mãos e eu já tenho clareza, eu separo o meu dízimo, eu faço as minhas ofertas, o que os recursos que me sobram, eles se tornam 100% recursos. E ali, no meu registro, das minhas despesas, das minhas necessidades, das minhas conquistas, das minhas realizações, eu vou priorizando, eu vou sonhando, eu vou planejando. Bem, então vamos lá. Dicas de economia, irmão, será que as dicas de economia podem fazer diferença na nossa vida? Sim ou não? Sim. Dicas de economia, olha lá, cartão de crédito, tarifa bancária, planos de telefone, aplicativos, academia ou qualquer outra assinatura. dicas de economia, eu não estou falando para ninguém aqui no meu ensino, que a partir de hoje, você tem que deixar de fazer isso ou aquilo, porque você é a melhor pessoa para responder o que é prioridade, o que é necessidade, o que é desejo na sua vida. Mas, por exemplo, você já pegou a sua conta, a conta de telefone, que geralmente é a que mais vem valores que são ali embutidos e que se a gente não lê, a gente fala, poxa vida, há três meses, eu resolvi ler a minha conta de telefone. E aí eu falei, tinha lá, bem pequenininho, assinatura, TV tal, assinatura disso, assinatura daquilo. Muitas pessoas hoje conseguem já, não tem necessidade necessidade de ter uma linha telefônica, mas outros ainda tem pelo trabalho, e etc. E aí eu fui lá, e aí eu peguei e falei assim, poxa vida, mas na minha conta de telefone tem esse valor, e esse valor eu nem faço uso, porque eu não preciso desse produto. Dá todo um trabalho, às vezes gera um pequeno estresse, incomoda, porque você tem que ir lá conversar, hoje é cada dia mais difícil para você falar com o operador, tudo é por aplicativo, é para você resolver pelo online, mas eu não desisti. Cheguei até um atendente, e aí eu falei, por gentileza, você poderia tirar esses três produtos da minha conta? E aí a pessoa perguntou, por que a senhora deseja retirar? Eu falei, porque eu não uso. Tá bom, então, eu agradeço. E no outro mês, a minha conta de telefone veio R$ 20,00 a menos. Ah, é só R$ 20,00? Ai, que trabalhão que você teve. R$ 20,00 vezes 12 meses, irmãos, dá R$ 240,00. R$ 240,00 vezes 10 anos, irmãos, dá R$ 2.400,00. Nós brasileiros, infelizmente, os, né, mais uma vez aí, coisa de cultura. Nós não somos orientados a fazer planejamento a longo prazo, né? A gente é muito, a nossa cultura é muito imediatista. Mas quando nós fazemos conta a longo prazo, você vai falar, puxa, olha só, quantos recursos eu estou economizando para poder poupar, para poder investir em algo na minha vida. para investir num curso, para investir com a família, para investir em um cantinho da minha casa. Então, olha para a sua vida, olha, dá uma especulada, uma reflexão, veja se tem alguma coisa dessas dicas que você pode fazer, estudo e falar, é possível, eu consigo passar e ficar sem por um tempo. Às vezes precisa ter dedicação, irmão, quando nós queremos algo, quando nós desejamos, quando nós planejamos algo, tem que ter dedicação da nossa parte por um tempo, para depois você poder falar assim, o tempo passou, eu conquistei, então eu posso agora me dar a liberdade de usufruir disso novamente. Tudo bem? Estão entendendo? Então, peraí, só um minutinho. Está acabando, não vai? Ali, olha. E aí, olha lá, a nossa vida financeira precisa de organização, então, depois que a gente organiza, quando a gente registra, lembra que eu falei para vocês que quantos por cento lá das pessoas que elas não querem nem, mais de cinquenta por cento das pessoas lá nos slides atrás que não querem nem encarar as suas dívidas, porque ficam tão desanimados. Então, quando nós organizamos, ainda que hoje você esteja numa posição de devedor, você vai falar assim, bem, agora eu vou olhar para elas com coragem e eu vou enfrentar essas dívidas, eu vou enfrentar aqui essa minha vida financeira que está no vermelho, eu vou passar para o amarelo e para o amarelo eu vou pular para o verde. Amém? E olha lá, quando você organiza essa sua vida financeira traçando o plano de ação, quando você faz ali uma renda extra, um recurso que Deus te dá, olha para tuas mãos agora, irmãos, olha para tuas mãos, olha, olha para tuas mãos, e quando você fala assim, Deus, quais são os recursos, quais são as habilidades que o Senhor me deu, que eu posso fazer com as minhas mãos, com o meu entendimento, para que eu possa traçar ali um plano de ação para eu poder sair dessa dívida. Você vai enxergar, foi o que eu fiz para minhas mãos, eu falei, Deus, olha só, quais são os recursos, o que que eu posso fazer, e eu falei assim, o que que eu posso fazer não para sair somente de um estado devedor, mas também para falar assim, puxa, olha, eu fui exemplo, eu sou exemplo de uma pessoa que superou o estado de ser uma devedora, e hoje poder ensinar, de poder estar tendo aqui essa liberdade de falar para vocês, porque se eu conseguir, você consegue, amém? Amém, porque eu não sou melhor que ninguém, e a gente não é melhor do que ninguém, basta ter esforço, dedicação, zelo da nossa parte. eu não, ah, economizar, se eu não me engano, traçar plano de ação, economizando, fazendo uma renda extra, levantando prioridades de pagamento, e renegociando dívidas. E esse item de renegociar dívidas, é um item bem complexo, porque às vezes, quando você está numa situação de desespero, você só fala assim, eu só vou sair dessa situação se eu for lá e fazer um novo empréstimo, eu só vou sair dessa situação se eu recorrer a alguém. Essa era a elma do passado. Era, graças a Deus. Às vezes, quando eu conto aqui o meu testemunho, eu falo assim que existiam alguns irmãos, ainda bem que eram irmãos, e que não eram pessoas de má índole, porque o desespero às vezes, chega em tanto, que às vezes, nós cegamente procuramos pessoas de má índole. E aí, eu recorri a algumas pessoas próximas a mim e eu era a pessoa que vivia carimbando ali, ou no carnê, ou no pedido de empréstimo. Eu era viciada. Essa é a palavra certa. E é muito triste falar assim, porque a gente não quer admitir que na nossa vida existem vícios que nos impedem da gente transbordar. tem vícios que nos impedem que o nosso tanque seja cheio da prosperidade de Deus. E aí, às vezes, o que acontece? Quando esses vícios nos impedem, o que eu faço? Eu fico lá só cavando no poço, só cavando, só cavando, só cavando. E nessa noite, eu pergunto para você, você quer continuar cavando, ou você quer transbordar o seu tanque? O seu tanque de prosperidade. E quando eu falo desse tanque cheio de prosperidade, irmãos, eu não estou falando do evangelho de prosperidade que eu sei o quanto a nossa liderança tem o cuidado de passar para nós. Porque não é barganha, porque não é troca. É posicionamento, é aprendizagem do que a palavra de Deus diz para nós. Bem, e aí, crenças positivas, que é isso que eu estou explicando para vocês. No que você crê, irmão? Como que você se posiciona em relação à sua vida financeira? Devemos mudar a nossa crença de que não se sabe, de que eu não sei, de que você tantas vezes não sabe lidar com os recursos que chegam na tua mão. Isso é uma crença. E mudar essa crença como? Aprendendo, transformando o pensamento, tendo uma ação que nos leva a um resultado. E a ação, a primeira ação é se ela pode, eu posso. Se a bênção do Senhor é aquela que, como diz também, enriquece e não acrescenta dores. Então, provérbios 10, 22, eu creio. isso é uma crença, irmãos. E não falar assim, ah, poxa vida, né? Eu não vim de um lar assim, tão próspero, eu não tive abundância através da vida dos meus pais, por isso que eu sou o que sou. Não, muda essa crença hoje. Amém? Por quê? Porque quando nós mudamos a crença, quando nós nos posicionamos e falamos, poxa vida, hoje, os meus resultados são frutos disso que eu vivo, da maneira como eu penso, então eu falo, então agora, a partir de hoje, eu vou pensar diferente. Amém? Amém. Peraí, ali. Eu não sei se vocês enxergam bem, eu já sei de cor essa imagem, mas espero que esteja para poder compreender. Demorou para mim compreender essa imagem quando eu aprendi no curso, né? Que pensamentos, eles conduzem a sentimentos. Quando eu tenho pensamentos de gasto, de necessidade, como que é? Eu quero falar, quando uma pessoa, ela é ansiosa para gastar. Quando eu tenho um pensamento assim, eu conduzo um sentimento. O que eu vou lá? Eu vou lá, no dia que eu recebo os meus recursos, o meu pagamento, eu já fico pensando naquilo que eu imagino que é necessidade, eu vou lá e eu acho um jeito de poder gastar esses recursos. Compulsivo. Achou a palavra aqui para mim, né? Quando eu tenho essa atitude compulsiva. Mas também é o contrário. Quando eu tenho um pensamento que conduz a um sentimento que eu vou falar assim, olha, a palavra de Deus diz que eu devo ter recursos guardados. Ela não está ensinando para mim que eu tenho que ter recursos X ou Y em questão de valores. Mas que o sábio, que o filho, na casa do sábio, há sempre muitos recursos. Então, eu vou falar assim, então também eu posso me permitir aqui de planejar e de guardar esses recursos. E olha lá, os recursos que eles produziram sentimento, eles nos levam a uma ação. A uma ação de sabedoria ou uma ação imprudente de gasto. E essa ação conduz a um resultado. Um resultado de vitória, um resultado de sucesso ou um resultado de fracasso. E aí eu falo, poxa vida, uma palavra, fracasso, esse termo é um termo muito forte. É um termo que a gente não gosta de ouvir. Mas a gente não quer admitir. Eu não quero, né? Fala assim, eu não quero. Fala, imagina, eu falar que eu sou uma fracassada? Eu não sou. Mas, muitas vezes, essa é o comportamento que nós como filhos de Deus temos. E aí, irmãos, o que que temos que fazer? Nós temos que nos posicionar e deixar e passar, transformar dessa vida que quer nos levar ao fracasso para sermos uma vida de filhos vitoriosos em todas as instâncias da nossa vida. Amém? Bem, olha lá. Dinheiro, né? Dinheiro, ou vou usar a palavra, eu vou trocar aqui a palavra dinheiro pela palavra recurso. Porque, ó, recurso é uma ferramenta poderosa para declarar nosso amor pelo Senhor. Recurso é o meio para poder realizar sonhos. Recurso é o meio para dar o melhor para a nossa família. Recurso é o meio para poder ajudar pessoas que a gente tenha oportunidade. Recurso é que nos permite cuidar de saúde, da nossa saúde, de um passeio, de uma viagem, de uma construção, de uma mudança, de um curso. tudo isso é proporcionado pelos nossos recursos. E onde estão os recursos, irmãos? Onde estão os recursos? Eles estão aqui, ó. Eles estão aqui, eles estão aqui e aqui, ó. Ele é o resultado, vem aqui, ó. Na nossa mão. E olha lá. É impossível progredir sem mudar a nossa mente. Quem não se esforça para mudar, nada mudará. Então, que nessa noite a gente se esforce para poder mudar e podermos atingir uma vida financeira saudável. E olha lá. Aplicar esses princípios financeiros é uma jornada que leva tempo. Vocês viram aqui pelo pouco do relato que eu fiz da minha vida, que demorou bastante tempo para mim poder ser transformada. E até hoje eu me transformo, né? Quando eu vou tendo a oportunidade nesses um ano e meio que a aposentadoria me permitiu de fazer alguns cursos, de poder estudar, de poder me desafiar, de poder falar assim, poxa vida, hoje eu quero até passar por uma transição de carreira, olha só, e poder ajudar o meu alvo principal, de poder ajudar pessoas, né? E falar assim, olha, Deus tem o melhor para a sua vida, mas você precisa se posicionar. E Deus tem o melhor para a nossa vida não é somente em uma área específica, Deus tem o melhor para a nossa vida em todas as áreas da nossa vida. Na próxima domingo, se Deus permitir, eu vou trazer essas 11 áreas, ainda com o pouco domínio que eu tenho, mas nós como seres humanos, né? Nós fomos criados, temos 11 pilares na nossa vida e temos 11 pilares para podermos cuidar. O pilar financeiro é somente um, o pilar espiritual é outro, o qual aqui a gente aprende a cada reunião, na nossa vida, no nosso devocional com Deus, na nossa vida íntima com Deus. Só que a nossa vida espiritual, o nosso pilar espiritual, ele não responde pelos outros demais pilares da nossa vida. Por quê? Porque da mesma forma como nós buscamos se aproximar de Deus a cada dia, nós também devemos aprender sobre cada pilar, porque é Ele que nos faz um filho de Deus abençoado, vitorioso, vencedor, vencedor, passando, deixando de passar pela escassez para podermos sermos abundantes com os recursos que Deus nos coloca na mão. Amém, queridos? E olha, aí então, daqui para frente, que você, irmão querido, possa querer, porque você tem que querer se comportar, se portar como um investidor, como um planejador e não ser mais um devedor. E aí, finalizando, todo aquele pois que ouve, Mateus 7, 24, todo aquele pois que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Amém? Glória a Deus, né? Então, eu agradeço, olha, eu agradeço aqui pela oportunidade, vou passar aqui para o André, né, vindo aqui tranquilo, e, e por que que o, o, a nossa, é, os nossos, a confiança que me foi dada aqui pela, pela liderança, porque no mês de março nós pretendemos começar um novo grupo do estudo do, do curso do CRAU. E algumas, alguns anos, né, a gente já tem dez anos de curso na nossa comunidade, irmãos, dez anos que a gente já tem a oportunidade de realizar o curso. Mas, alguns anos aqui, é, passados, a gente percebe que não tem interesse de vocês, né, sem, é, mencionar ninguém. Não tem interesse dos irmãos para poder fazer o curso, para poder aprender. A gente, às vezes, fala assim, olha, acaba oferecendo o curso para quem é de fora, porque não tem interesse aqui. Então, o, o, o motivo pelo qual hoje eu estou podendo compartilhar isso com vocês é, o curso vai ser ministrado, é, e no mês de março vai iniciar. São dez aulas, somente dez aulas, uma por semana. A aula dura, é, duas horas, aqui, né, de, de encontro. E, nessas dez aulas, nós vamos aprender somente princípios bíblicos em cada um dos assuntos que o curso trata para a gente poder ter uma vida financeira saudável. um desses assuntos é aqui o que hoje tratei que é sobre dívida, né, mas a dívida, irmãos, ela entra na mordomia de ser um mordomo fiel ao Senhor. Por quê? Como disse o versículo, né, que se nós não formos, como Lucas 16, 11 que diz, né, se nós não formos, me ajuda, porque acaba dando um branco, se nós não formos fiel ao Senhor nos recursos que chegam na nossa mão, independente que você fale assim, é pouco, como é que eu vou ser fiel nos recursos que o Senhor quer nos proporcionar, nos confiar para a gente poder administrar, tá? Então, se você tem vontade e você quer aprender sobre vida financeira saudável, você pode hoje dar seu nome para mim para a gente poder se organizar. O grupo é pequeno, não tem, não tem, tem um número limitado de pessoas para participar, mas mesmo nesse número limitado que o curso oferece, ainda assim há poucas pessoas interessadas. O curso tem um valor, o valor que você paga por ele, não é nada para a igreja local, é somente para poder pagar o material e para poder é só do material, nós que facilitamos o curso, não cobramos nada, como os outros demais cursos, né? Que são oferecidos aqui na nossa comunidade. O curso, ele é uma ferramenta para poder te ensinar a poder você colocar a sua vida financeira em dia, em ordem e você fala assim, poxa, que legal que é poder aprender e hoje eu falo assim, hoje eu estou nesse sinal verde do farol. Amém, queridos? Qualquer dúvida, vou estar por aqui, Deus abençoe e muito obrigado pela oportunidade.